Bom, nós estamos aqui na segunda maior comunidade de São Paulo, Paraisópolis, vendo o Brasil real, um Brasil que quando não tem espaço, desalojado, desempregado, as famílias têm que construir onde pode, construir em cima de um córrego que infelizmente teve vítima fatal na última enchente. O prefeito agora está dando a solução, o recurso próprio vai permitir que essas famílias possam ter uma moradia digna, ajudando essas famílias a terem dignidade. Nós estamos aqui justamente para concluir programas como esse no nosso programa de governo. É prioridade absoluta para a mãe, para a família ter um teto para morar, isso significa dignidade e essa obrigação do Estado é a obrigação do governo federal.